O Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais, promove a primeira edição de um evento para agências, veículos de comunicação e anunciantes. A TV Leste foi escolhida para receber a nova diretoria do sindicato. O projeto foi idealizado e coordenado pelo diretor de assuntos regionais, Luiz Gustavo Leão. A visita contou com a presença do presidente Gustavo Garcia de Faria e do vice Ricardo Melino. Aí estão eles juntamente com o Rodrigo Galberto, que foi o anfitrião do Sistema Leste de Comunicação. A reportagem está aí, pode balançar. A reunião foi na sala da direção-geral da TV Leste, afiliada Record TV, em Governador Valadares. A nova diretoria do Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais, apresentou, na reunião, novas ações de aproximação entre agências, veículos de comunicação e anunciantes. Esse evento que está sendo organizado pelo Sinapro, visa uma aproximação das agências locais e regionais com as pautas estaduais. A primeira vez que o sindicato viaja, esse projeto chama-se Sinapro Roadshow, para que a gente coloque o pé na estrada e venha ouvir e conversar com as agências locais sobre o desenvolvimento, sobre as dores locais, sobre o que a gente pode fazer para trabalhar tanto junto aos órgãos representativos estaduais, quanto aos órgãos representativos locais, em prol do desenvolvimento do mercado. Desenvolver o setor de publicidade e estreitar laços com agências da região, desafios que a nova diretoria pretende superar, ouvindo as demandas dos envolvidos no mercado publicitário. Além da conversa com as agências, a gente vem conversar com os veículos locais, para estreitar o relacionamento, ouvir o que tem de novo, o que a gente pode fazer como um sindicato representativo, também para trazer mais verba, trazer mais trabalho para todo mundo, para que a gente consiga voltar a ser um mercado de comunicação mais forte, mais pujante, como a gente já foi um dia. Aí, viva o progresso, né? E essa troca de ideia é muito importante, né? Aproxima mais aí e vamos esperar dias melhores na área da propaganda, na publicidade. E aí